Você sabe que no negócio lá do Comet Central, que todo ano a gente grava o stand-up lá pro Comet Central, né? E aí tem o tempo. Eles fecham com a gente? Tempo. Tipo, 15 minutos originais por ano que a gente entrega pra eles. Beleza. É tempo. Só que outros humoristas ganham a mesma coisa que eu e escrevem duas páginas. Eu escrevo oito. Porque 15 minutos pra mim falando é coisa pra um caralho. E outras pessoas que entregam, assim, um pouco mais lento, jeito de falar, duas páginas, 15 minutos. Perfeito. E eu tô lá. E a sua entrega é muito tipo pá, 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 pá. Então no TCC não tinha problema, né? Porque no TCC tem que ter não sei quantas mil palavras. Exatamente, exatamente. Aí você coloca um excepcionalmente, né? Vai enchendo linguiça. De acordo com excepcionalmente, vai colocando palavrinhas assim que vão dando sempre aquele elo. Você já virou uma vez uma planilha de três colunas quando você quer fazer uma palestra e não vai falar absolutamente sobre nenhum assunto? Tipo, aí são sempre três frases, assim, e nenhuma chega a lugar nenhum. Você pode ligar uma. Cara, a hora que você for dar uma palestra, é muito bom. Porque você vai ligando a palavra que você quiser com a outra da terceira coluna, da segunda, da primeira, e você vai formando frases. É, eu fico muito entendimento. Excepcionalmente na constância dessa empresa. Aí é a Lumena. É a Lumena falando. Na nossa jornada. Você viu que criaram um site, Lumena, Y. Com palavras dela. Você viu? Não. No dicionário dela. É, a advogada, Y, por favor, explique o Y. Y? É. Em latim. Y é a letra do meu nome. Não, Y. Não é Ipsis? Não, Y. Que é, é, a você mesmo. É tipo, Y é, é como, sabe o conheça-te a ti mesmo? Sim, 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 sim. É, em latim é tipo, blá, 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 Y. Ipsis. É, quando é alguma coisa relacionada a você mesmo. Isso. Eu não tô lembrada, realmente, faz bastante tempo que eu sei. E aí, cria... Ah, mas eu também só sei porque eu fui pesquisar pra falar na rádio também. Não me lembro. Mas é... Eu conheço Ipsis Literis. O site... É, Ipsis Literis. É. O site é Lumena, Y, e aí você entra lá e você gera parágrafos em lumeneis. Ah, entendi. Você coloca um tema... Não, não, você não bota tema. Você fala assim, preciso de tantos parágrafos autorizados pela Lumena. E aí ele gera o parágrafo. Ah, ela tem que autorizar. É. Maravilhoso, maravilhoso. É no botão autorizar. Autorizar. Isso. Aí, tipo, tem que colocar o carro. Quantas fotos tem o carro. Mas você falou de lista, eu tinha uma lista na época da escola, faculdade, eu tinha uma lista que era as palavras e uma maneira de dizer aquela mesma coisa, só que floreado. Entendeu? Tipo assim, uma maneira de... Eu só preciso dizer, eu encontrei a Bia hoje à tarde. Então, eu falava assim, na tarde, tipo, de uma maneira de, sabe, estando eu, visto que Bia... Também estava em local de proximidade semelhante ao local de minha existência. É isso. E aí a gente estava floreada no texto, porque daí você fazia uma resposta simples da sua prova, virar um puta negócio pra você falar, nossa, que menina interessante. Exatamente. Ainda coloquei parênteses, veja, vírgula 2006, página 3, quase 202. Meu, quem nunca, quando a professora ainda mandando uma puta referência ali. A BNT. A BNT, a BNT, seguindo as normas. Seguindo as normas. Não, quem nunca, na época de escola, cara, ou na época de faculdade, se a professora fala, ah, pode fazer o trabalho bonitinho. Eu lembro exatamente meus amigos, tipo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Fim? O Brasil, aí eu escrevi isso, a minha amiga. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Cabral, mais conhecido como Pedro Álvares, chegou certo dia no Brasil quando o descobriu. Tipo assim, era, não, não, pode falar, a minha turma da faculdade era só isso, cara. Copia só não faz igual. Era idêntico. A gente, um dia a gente falou, meu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí minha amiga, um outro amigo, eu não vou expô-los, não vou expô-los, mas eles estavam fazendo uma prova bem semelhante, se é que vocês me entendem. Durante a prova, tá basicamente as mesmas respostas, ipsis literis. Porque eles estudaram juntos, e aí mesmo, eu lembro dessa cena, mas muito claramente. A minha amiga falou, eu vou entregar antes. Ele falou, não, eu vou entregar antes. Não, não dá pra gente, eu vou entregar antes. Eu vou entregar antes. Os dois saíram correndo, não, eles não queriam chamar atenção. Eles saíram. Amiga, ele está vindo, olha discretamente. Eles saíram correndo, gritando, eu vou entregar antes. Se entregaram. Óbvio, né, o professor recebeu as duas provas, os dois brigando, gritando, eu falei que eu ia entregar antes. Ela que copiou. Aí o professor chegou, olhou, calma gente, tá tudo bem. Aí a hora que ele olha, ele vai olhando assim, vai batendo as duas, eles... É, bem parecido, né? Vocês devem ter estudado juntos. E aceitou. E os dois saíram, falei, filha da mãe, eu falei que não era pra você ter entregado, agora ele descobriu que a gente colou na prova inteira, agora nós vamos tomar... Saíram brigando, eles entraram gritando pra entregar a prova ao professor e saíram gritando da sala de aula, putos, assumindo que tinham colado. Nessa situação... E Bia apenas observando. Eu? Como é que você era na escola? Mamãe, eu estava na primeira carteira fazendo a minha provinha, bonitinha, com papel embaixo ali. Ah, é normal, era, era... Dicas de como pro colar na prova por Bia Napolitano. Não teve essa história? Já tive uns probleminhas com isso. Você aí fazendo um videozinho de cantada achando que isso dá, viu? Faz uns vídeos com dica pra colar na prova que você vai ver. Vídeo pra colar na prova... Não, é, eu lembro que a primeira vez que eu falei, ah, vou colar, você é espertona aqui, eu era mais nova, era uma prova de gramática, eu falei, ah, vou colar de um jeito que nunca, nunca dantes colado. Coloquei três... Nunca dantes, tá vendo? Coloquei, nunca dantes colado, que certa vez estava outrora, adentrando ao meu ambiente de ensino. Nunca antes havia colado. Nunca havia colado. Aí eu era pequena, o que que eu resolvi falar? Falei, fazer um negócio, um método bem inovador, que acho que ninguém faz. Vou colocar umas folhas de caderno embaixo da prova. Oh, meu, 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 Cid. Aí eu lembro que a professora... Já dá pra saber que não foi você que escreveu o Kama Sutra, né, amiga? Definitivamente, criatividade... Todo mundo com uma folha só na mesa, bem na politão, com um bolo... Um chumaço, e assim, a minha mirizagem era tão grande que eu, tipo assim, aqui estava a mesa, eu coloquei bem no canto. Aí a professora ainda falou, oi, coloca a sua prova um pouco mais pro centro. A hora que ela fez assim, ó, a hora que ela empurrou a minha prova, eu... Sabe aquela troca de olhar, assim, que você fala de... Oh, não, oh, não, oh, não, 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 não. Aí ela só falou, você pode me dar a sua prova? Qual delas? E a gente... Ah, tá bom. Não, não, deixa eu ficar com a prova, eu tiro as folhas de baixo, por favor. Não, não, você pode me dar a sua prova? Ela falou assim, pronto. Ainda saiu, tipo, droga! Nessa hora o corpo não fica... O corpo saiu da mente, o corpo, a alma saiu do corpo. O corpo, meu Deus. Foi a pior sensação, eu era mais novinha, assim. O coração para, você pensa, meu Deus, eu sei que eu vou pra coordenação. Exato, fiquei desesperada. Isso foi em época de escola, mas em época de faculdade, acho que já tinha celular com internet, aquela gulgada ali. Ninguém também é isso, você cola na faculdade ou não. É, eu lembro que uma vez o professor, tipo assim, ele tava mexendo, sei lá, no X-Videos, assim, sei lá. Tava mexendo. Ai, galera, cola mais baixo, vocês estão colando muito alto aqui, fala mais baixo, pelo amor de Deus. Pode colar, mas sejam discretos, pelo menos, porque se eu pegar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Tipo assim, sabe? Ai, que maravilhoso. O meu professor já era assim, que deixava a pessoa com peso na consciência, falava, tudo bem se vocês colarem, mas se vocês estão aqui, quatro anos jogando o estúdio de vocês no lixo, o problema é de vocês, eu estou fazendo o meu trabalho e recebendo bem por isso, vocês estão fazendo de vocês pra arrumar um trabalho depois, pois não vou reclamar se vocês não arrumarem estágio por falta de conhecimento. E a gente... Toma essa, exatamente. E só, vocês podem colar, viu? Podem colar, cada um faz o que quiser. É, Mariana, Mariana, que está ali sentadinha no cantinho, deu uma escurraçada na amiga dela da faculdade. Porque estava colando. Porque, não, pior do que isso, elas estavam fazendo trabalho, e aí eles estavam, tipo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. A amiga foi e copiou. Tipo aquele Ctrl C, Ctrl V bonito, do Google, botou no trabalho, e aí eles viram. É fácil de descobrir. E aí ela faz psicologia, né? E aí ela virou pra menina e falou assim, bom, se você vai parar o atendimento com o seu paciente pra ir consultar no livro na hora, o que o seu paciente tem, tudo bem. Eu pretendo atender os meus sem precisar parar a consulta no meio. E aí eu... Cadê o Washington? Desce o ocliz. E agora é o momento de ficar tudo em preto e branco. Não, 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 não. Pode dar o for... Não, 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 não. E aí